Agora falando em pegadinha do malandro, Boleta Pô, teve uma que foi foda que você fez lá E eu falei, caralho, mano, Sérgio Malandro agora Ousou, hein Eu juro, modéstia, eu ri pra caralho Qual que foi? Ele meteu o louco essa aí Já vem merda Não, ué, você meteu o louco O Rafa Willian Lembrou ou não? Claro que eu lembrei, pô O Rafa Willian deu aquela merda com ele Eu lembro, eu lembro E aí ele tava se recuperando E ele foi no programa do Sérgio Malandro Olha a pegadinha dele Eu lembro Por favor, conta Ali a parada foi o seguinte Pô, o Rafael, adoro o Rafael E o Rafael, você foi um moleque bom Sim, sim Só que ele falava, pô, que tinha parado, que tinha parado Que tinha parado E o pessoal falou, meu irmão Será que ele parou mesmo? Parou, parou, é Eu falei, pra vir no programa, bicho Pô, o cara tem que parar mesmo Tem que ganhar como prêmio pra você poder recuperar Aí os caras criaram uma situação lá Dentro do camarim Entrava o ator O ator chegava com um talco Não, açúcar É, pra oferecer lá pra ele o talco Pra ver se ele realmente, pô Tinha parado pra poder realmente Poder cantar no programa Pra poder realmente Pra gente poder valorizar a parada Perfeito Aí os caras criaram essa situação lá E aí O Rafael, pô, graças a Deus Não aceitou Não aceitou, eu lembro Era um talco, bababá Não, eu não lembro Você vai falar que era açúcar, porra Açúcar, né? Ele falou assim Eu lembro Atenção, galera Ali está o Rafael Willian No camarim É Olha na mesa, tem açúcar Ele pode confundir o açúcar Será que ele vai cheirar o açúcar? Aí entrou o ator Eu falei, mano, as melhores pegadinhas Entrou o ator lá, bababá E fez e o Rafael se saiu muito bem Mas aí vem aquela porra toda Porra, papapá Aquela coisa toda que Na verdade, meu irmão A pegadinha é o seguinte O cara botou açúcar Um puta viciado É, a pegadinha é o seguinte Açúcar, cara Os caras fizeram a parada lá Só que respinga pra tudo que é lado Respinga, respinga Tiga, 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 tiga